Eu registro que o Sr. Primeiro-Ministro todos os dias tem anunciado medidas que não pôs no Orçamento do Estado. Mas eu queria sossegar o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda vai propor o fim dos vistos gold neste Orçamento do Estado, como já fez em Orçamento do Estado passados. E, portanto, se as palavras do Sr. Primeiro-Ministro forem para levar a sério, o PS tem uma boa opção, que é aprovar a medida do Bloco de Esquerda para os fins dos vistos gold. Lembro que os vistos gold são não só uma forma de fazer do nosso país cúmplice de corrupção internacional, de regimes colocratas, de lavagem do dinheiro, mas também são uma forma de aumentar e muito os preços da habitação no nosso país. Desse ponto de vista, acabar com os vistos gold é uma ótima notícia, seja ela a verdade, voto o PS, a proposta do Bloco, porque o Governo não propõe no Orçamento acabar com os vistos gold. Mas registro também que o Primeiro-Ministro diz que terá novos incentivos a que pessoas com muito dinheiro do resto do mundo possam comprar casas em Portugal. Nós queremos um país aberto em que todos são bem-vindos, mas em que as pessoas com salários ganhos em Portugal possam pagar uma casa. E o que o Governo está a anunciar é que vai continuar com regimes de privilégios para os muito ricos, que vão continuar a fazer com que os preços das casas disparem. E quem trabalha com salário no nosso país continua a não ter esse direito básico à habitação. Nós não aceitamos uma troca de regimes de privilégios por outros regimes de privilégios. A habitação tem de ser o direito e o nosso país tem de se portar bem para com quem trabalha. E quem ganha um salário em Portugal tem de ter direito à habitação. A habitação não pode ser um luxo.